Vamos abrir nossas bíblias no livro de Mateus, capítulo 8, glória a Deus, Mateus capítulo E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo E Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra, amém? Somente até aqui os irmãos podem se sentar, amém, glória esteja dada a Deus É tão bom quando a gente lê a mensagem do Senhor, e a gente consegue sentir o amor de Deus, através dessas palavras, através dessas frases E a gente consegue entender o propósito do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Aqui fala que Jesus estava descendo do monte, e como sempre ele foi seguido de uma grande multidão Porque naquele tempo também, todos necessitavam dele, muitos necessitavam de uma cura, muitos necessitavam de uma libertação Talvez alguns também, por curiosidade, queriam saber quem era aquele homem, amém? Mas havia uma necessidade do povo por Jesus E aqui fala que veio um homem leproso E aqui não nos dá tantas informações, não fala o seu nome, não fala a sua idade Mas aqui fala a respeito de um homem leproso E eu acredito que quando Jesus olha para aquele homem Jesus não vê somente a situação a qual aquele homem estava Jesus não olhou para ele e viu somente a lepra que estava sobre aquele homem Mas eu creio que quando Jesus olhou para ele, Jesus enxergou um homem, uma vida, uma alma Alguém que tinha uma história, amém? Jesus conseguiu enxergar algo mais além daquilo que aquele homem era ali chamado, um leproso E aqui a Bíblia fala que Nós sabemos que quem sofria de uma lepra E era ali examinado pelo profeta Ele era excluído, ele era afastado Lá em Levíticos vai falar que Aquele homem passava e ele era chamado de imundo, imundo Então aquele homem era tido como imundo E não somente ele, mas tudo que era dele As suas roupas, os seus objetos Aquele homem devia viver isolado E até mesmo em outra cidade Mas o interessante, irmãos É que Jesus, como nós estudamos hoje mais cedo Ele não olha como os olhos dos homens O Senhor consegue ir mais além O Senhor consegue ir mais profundo O Senhor consegue enxergar ou compreender os sentimentos e as emoções E aqui fala que aquele homem que sofria de uma lepra Que com certeza era debilitado Ou aquele homem que sofria, que padecia Porque sofrer de uma enfermidade já não é fácil E você tem que ser afastado Você tem que ser chamado de imundo Você tem que ser afastado do seu lar Da sua família, dos seus Você viver Amém? O tempo todo sendo olhado e sendo taxado Apenas por aquela condição Amém? E a Bíblia fala que aquele homem Quando chega diante de Jesus Ele adora ao Senhor Amém? A sua debilidade, a sua enfermidade A sua situação, o seu pecado Não foi tão grande o bastante Que impedisse aquele homem de adorar E o segredo está aqui na adoração Amém? Porque muitas vezes colocamos vários obstáculos Para que não venhamos conseguir adorar o Senhor Mas imagine você Aquele homem leproso Aquele homem que sofria Que padecia Eu não sei te falar há quanto tempo Eu não sei te falar qual era a real situação dele Mas a certeza que eu tenho é que aquele homem sofria Amém? Mas aquele homem quando chegou-se diante do Senhor Ele o adorou Porque ele sabia que ele estava diante da solução Amém? Porque Jesus Cristo é a solução Não somente para a lepra Para a enfermidade Mas para aquilo que você precisa Que seja realizado na sua vida E a Bíblia fala que aquele homem o adora Dizendo Senhor, se quiseres Pode me tornar limpo Eu não sei se na verdade Ele tinha dúvida Se a vontade do Senhor Era para que ele fosse limpo Eu imagino que ele já tinha ouvido muitas coisas Ele não poderia ser tocado E ele nem poderia tocar em ninguém Porque ele era tido como imundo Amém? Mas ele estava ali diante do Senhor E eu acredito que no momento Clamando Talvez por misericórdia Por compreensão Ou talvez mesmo nem esperando grandes coisas Imagina o que ele já havia passado Pelos lugares onde ele percorreu As pessoas saíssem de perto As pessoas o insultassem Mas aqui naquele momento Acredito que era ele Jesus Ele frente a Jesus adorando ao Senhor E ele fala Senhor, se quiseres pode me curar Se quiseres pode me tornar limpo E é lindo no versículo 3 quando fala E Jesus estendendo a mão Tocou Dizendo Quero ser limpo Imagina você há quanto tempo Aquele homem não era tocado Imagina você o que aquele homem Possivelmente já havia passado Mas quando ele está diante de Jesus O Senhor não olha para a sua condição Para a sua enfermidade Ou para o seu pecado Ou para a sua limitação E o Senhor então estende a mão E toca sobre aquele homem Amém? E a palavra fala Que no mesmo instante Logo ele ficou purificado Amém? Porque o Senhor ele sente compaixão E um outro evangelho vai dizer Que o Senhor sentiu compaixão E é assim O Senhor sente compaixão Por aquele que sofre O Senhor sente compaixão Por aquele ao qual se coloca diante dele Por aquele que está em sofrimento Ou está necessitando de algo E se coloca na presença do Senhor E a Bíblia fala Que aquele homem foi purificado Amém? Porque Jesus Cristo Ele tem o poder de nos limpar De nos purificar De nos transformar De mudar a situação A qual nós estamos Toda situação Ela tem uma mudança Quando nós estamos diante do Senhor E quando nós também somos tocados Pelo Senhor E lembrando aqui também Eu lendo esta passagem Eu lembrei daquele bom samaritano Amém? Aquele homem ali Que foi assaltado E ao qual ele foi roubado Ele ali apanhou E foi deixado ali Naquele caminho Sofrendo A Bíblia fala Que quase morto Amém? E passou o sacerdote Passou o levita Mas ninguém quis chegar perto Ninguém quis tocar naquele homem Até o momento Que passou aquele bom samaritano E ele chegou perto Amém? E ele tocou E ele passou azeite Ele passou vinho Ele pegou aquele homem Carregou Colocou sobre o seu animal Levou até a hospedagem E pagou um preço por ele Porque assim também é Jesus Sobre cada um de nós Porque um dia nós também Fomos atacados Pelo inimigo Das nossas almas Amém? Um dia nós também Fomos atacados Fomos feridos Fomos roubados Porque o inimigo Ele vem para isso Para matar Para roubar E para destruir Mas um que vem também Irmãos Para trazer vida E vida eterna Que é Jesus Cristo E com certeza você Que está aqui hoje Assim como eu Um dia também No meio do caminho Encontrou-se com esse Jesus Que toca Com esse Jesus Que purifica Um dia você e eu Também estávamos À beira do caminho Ferido Machucado Amém? Pelo inimigo E o Senhor veio Nos tocou Passou azeite Nas nossas feridas Passou o vinho Nos purificou Cuidou de cada um de nós Pagou o preço Por cada um de nós Amém? Como aquele homem Falou para o dono Daquela hospedagem Eu voltarei O Senhor também Fala para cada um de nós Amém? Que cuidou de você Que zela por você Que pagou o preço O preço por você O Senhor também voltará Amém? Essa é a promessa Do Senhor A Bíblia também Vai falar a respeito De um homem Por nome de Namã Lá em 2 Reis Capítulo 5 Um chefe do exército Que também padecia De uma lepra Mas ele ficou sabendo De um certo sacerdote Eliseu E ele então Vai até Eliseu E a Bíblia fala Que ali Eliseu Manda que ele vá Até o rio Se banhar Se lavar Para se purificar Né? Mas foi diferente Eliseu Namã Era um leiproso E a ordem Foi para que ele fosse Até aquele rio E mergulhasse sete vezes E a Bíblia fala Que de certa forma Ele não queria ir Mas acabou indo E ali ele desce A primeira vez Naquelas águas A segunda vez A terceira A quarta A quinta E eu fico imaginando Né? A ordem era para que ele Descesse sete vezes Da sexta para a sétima vez Né? O pensamento dele Né? E agora Está chegando o final Da instrução Como que será? Amém? Mas ele obedeceu A ordem Ele desceu A sétima vez E quando ele levantou Ele já levantou Purificado Ele já levantou Limpo Ou seja Ou seja, meu irmão Se o Senhor Vai te tocar E logo de pronto Você vai ser limpo Se logo de pronto Você vai ser liberto Ou logo prontamente Você vai ser curado Eu não sei Mas talvez A instrução do Senhor Para a sua vida É que você desça É que você se purifique É que você se lave É que você mude O seu comportamento É para que você age De acordo com a palavra Do Senhor Mas a certeza Que eu tenho é esta De que o Senhor Ele tem poder De agir na sua vida De transformar a sua história Porque a história Daquele homem Daquele leproso A história de Namã A história daquele homem Que conta a parábola Do bom samaritano Houve uma mudança Amém? A partir do momento Em que houve Um encontro com o Senhor A partir do momento Que houve um tocar Do Senhor Naquela vida Amém? E eu tenho certeza Se você está aqui hoje Nesta noite É porque você também Necessita Do tocar do Senhor Você também necessita Da misericórdia do Senhor Amém? Porque coitados de nós Se não reconhecemos Que somos necessitados Da graça Da misericórdia Da salvação Da libertação Amém? Do Senhor Sobre as nossas vidas Não há homem Sem pecado Amém? Não há homem Que não necessite Da graça do Senhor Sobre a sua vida Então eu quero te falar Nesta noite A sua lepra Não seja na pele Talvez a sua lepra Seja um pecado Amém? Que tem te afastado Dos seus Da sua família Que tem dificultado A sua vida Amém? Que tem feito Com que você ande Pelos lugares E não te chame Pelo seu nome Mas sim pela condição Que você está Amém? Mas em nome de Jesus O seu estado atual Ele pode mudar Se você se entregar Ao Senhor Amém? Se você deixar Que o Senhor Toque em você E que você reconheça Porque aquele homem Quando ele encontra Jesus Ele adora o Senhor Eu não sei te falar Passe de joelhos Eu não sei te falar Se aquele homem Estava em pé Se aquele homem Falou chorando Mas eu tenho certeza Que naquele momento Ele acreditava Que a esperança dele Era Jesus Cristo Amém? Então a esperança Para a sua vida A esperança Para o seu A esperança Para a sua enfermidade A esperança Para aquilo Que você necessita De libertação Está em Jesus Cristo Amém? Então adore Não permita Que a sua condição atual Te impeça De adorar o Senhor Não permita Que a sua condição atual Amém? Te impeça De se prostrar Nos pés do Senhor Ou que desacredite Que há solução Para você Amém? Se for necessário Desça Como Naman fez Eu acredito Que quando ele tirava Aquelas armaduras dele Porque era um homem De posição Amém? Ali ele foi tirando E vendo as suas feridas Mas quando ele mergulhou Quando ele cumpriu Aquilo que o Senhor Deus Havia mandado Através do servo Do sacerdote Quando ele levantou Purificado Limpo Amém? O nome do Senhor Foi glorificado Então talvez você esteja Na segunda tentativa Na terceira tentativa E a lepra ainda não saiu Talvez você até diz Olha eu já tentei Várias vezes Mas em nome de Jesus Tente mais uma vez Amém? Permita que o Senhor Opere na sua vida Permita que o Senhor Limpe Amém? A sua vida Permita que o Senhor Aja na sua vida espiritual Na sua vida material Na sua família Amém? Para que você seja Transformado Limpo e purificado Na presença do Senhor Amém? Ainda há esperança Ainda há saída Ainda há solução E Cristo é a nossa solução Amém? Em nome de Jesus Permita ser tocado Pelo Senhor Porque quando ele toca O milagre acontece E não desista Insista um pouco mais Amém? Que há milagre do Senhor Sobre a sua vida A promessa do Senhor Porque como a Bíblia Falou Ele veio Para trazer vida Amém? Vida em abundância Uma vida eterna Uma vida com alegria Uma vida cheia de paz Então permita ser tocado Pelo Senhor E se for necessário Desça você Desça na presença do Senhor Desça em oração Desça em jejum Desça no compromisso Com o Senhor Firme o compromisso Com Deus Amém? Não precisa você Se preocupar Com as palavras do homem Não se preocupe Com a opinião do homem Porque às vezes A gente até se sente Envergonhado O que vão pensar Eu já aceitei duas Eu já aceitei três vezes Eu caí Amém? Mas tente novamente Tente novamente Tente com a ajuda Do Espírito Santo Tente com a ajuda Do Senhor Deus Amém? Que Ele te purificará Ele te transformará Ele agirá no seu ser Amém? O milagre irá acontecer E eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus